Já de volta do nosso comercial, já estou com o Dr. Ricardo Pesse, ele que é infectologista. E claro, gente, sempre que eu converso com o Dr. Ricardo, nós falamos de alguma doença infeccial, não é isso? Sem dúvida. Então, hoje nós vamos falar de sífilis, né? Vamos falar de sífilis, já falamos várias vezes, todos os anos o Dr. Ricardo fala sobre esse assunto e que é muito importante, né, doutor? Muito importante, não só para o Brasil, claro, para nós, principalmente o Morão, mas para o mundo. Exatamente, o mundo. Nós estamos passando num surto de sífilis no mundo e a coisa está se tornando desesperadora. Isso me deixa triste com essa notícia. Muito triste, porque é uma doença sexualmente transmissível, é uma doença que se previne, assim como o vírus HIV e a AIDS, e nós temos um aumento muito grande. Mas tem coisa boa também para falar. É? Então, quer dizer que sífilis está aumentando muito. Podemos falar que é um surto ou não? É, só para ter uma ideia do nosso serviço aqui, né? Vou te mostrar algumas estatísticas. Em 1917, em 2017, 87 casos em Morama. Em 2018, 68 casos em Morama. Em 2019, 89 casos em Morama. Em 2020, 52 casos. Em 2021, 44 casos. Em 2022, 45 casos. E até hoje, nós estamos com 16 casos. Deixei mais uma ficha hoje, 17 casos até agora. Mas só homens ou homens? Tem praticamente os dois, tanto homem como mulher. Está meio a meio. O problema maior qual é? É que a gestante pode ter sífilis. Esse é o grande problema. Isso que nós temos a nossa estatística do serviço público. Nós aqui, infelizmente, nós não pegamos todos os pacientes de Morama. Então, muitos pacientes que são particulares, com vênios, eles não passam conosco. É diferente do que acontece com a AIDS ou a HIV. Você não consegue juntar tudo para saber como é que está? Então, isso é só a nossa média de pacientes do serviço público. O desespero, 87 casos em 2017. Depois, nós passamos para 52 casos em 2020. Nós estamos agora com 14. Com certeza, até o final do ano, nós vamos esperar, no mínimo, 25 a 30 casos. O que está acontecendo? Esse é o questionamento que nós fazemos aqui. O que está acontecendo é que, primeiro, não se usa preservativo. Que é uma coisa que a gente batalha e que conversa sempre. Porque é uma das formas de prevenção das ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, entre elas o HIV AIDS. E a sífilis? Então, por que nós estamos tendo aumento? O pessoal não está usando preservativo. Por que nós estamos tendo aumento da sífilis se nós temos um paciente que tem um controle, entre aspas, das infecções sexualmente transmissíveis? A estatística mostra que não tem um controle. A estatística mostra que o que está acontecendo é a não utilização do preservativo. Que, infelizmente, foi uma das formas que o Brasil bateu na tecla há muitos anos, desde o estouro da AIDS no Brasil, na década de 90, onde podia se fazer de tudo, mas usando essa camisinha. E a gente viu que o pessoal achou bacana a ideia e fez de tudo e esqueceu a camisinha. E até hoje, infelizmente, nós estamos assim. E tem um agravante. A sífilis, a gente sempre brinca, né? Quando a gente vai fazer um treinamento de ISTs, antigamente a gente falava de como se coloca a camisinha. Hoje, um molequinho de seis anos sabe colocar a camisinha. Pega uma banana, põe a camisinha, todo mundo. E aí nós mudamos o questionamento. Quando se coloca a camisinha? Porque saber colocar, todo mundo sabe. Mas quando se coloca? E a gente sempre brinca, quando pensou em transar? O rela-rela pega sífilis, o rela-rela pega gonorreia, o rela-rela raramente vai pegar hepatite, raramente vai pegar o HIV. Mas a sífilis no rela-rela pega. E aí nós vamos ver, muitos pacientes nossos batem de pé junto, a gente tem que aceitar o que ele fala, mas não necessariamente acreditar no que ele fala. Que usou preservativo e vem com uma doença sexualmente transmissível, por exemplo, uma sífilis. E a gente questiona, como foi? Como explicar? E aí eles geralmente caem nesse ponto. Quando você colocou a camisinha? Ah, doutor, eu coloquei a camisinha na hora da penetração. Já foi. E infelizmente, a gente quer acreditar que seja isso. Lógico, eu acredito que o pessoal não usa. Você é médico, você está médico, professor. A gente sabe que não usa, né? Mas assim, o que a gente poderia prevenir em termos de tudo isso? É lógico, a utilização de camisinha, a diminuição do número de parcerias, tudo isso vai diminuir a transmissão de todas as ISTs. E o grande agravante da sífilis é a mãe, a gestante, que pode desenvolver uma criança com sífilis congênia. Diz que é dozinha, gente. Um inocente pagando para os adultos. E aí a gente pensa, né? Puxa, uma doença, primeiro, prevenível. Foi prevenível, você poderia prevenir. Segundo, tratável, você poderia tratar. A gestante tem nove meses para se tratar. Gente, às vezes não faz exame. Terceiro, a criança pode fazer uma prevenção para evitar as complicações mais sérias da sífilis. E por que a gente não tem tantos casos? Só para você ter uma ideia, quanto que nós tivemos de sífilis congênita em 2019, 14 casos de sífilis congênita em Moarama. Existe uma notificação um pouquinho fora do que deveria ser. Então, provavelmente não foi tudo isso, mas a média nossa é em torno de 6 casos. E aí tem a coisa boa. Toda coisa ruim tem que ter uma coisa boa, né? O Moarama recebeu o selo prata nacional no corte da transmissão mãe e filho da sífilis. Esse é um selo que é uma campanha nacional. Existe a erradicação da transmissão, que ao meu ver é difícil, justamente porque o serviço público não engloba todas as gestantes com sífilis. Se englobasse, talvez a gente conseguiria. Mas a gente conseguiu um selo prata. É bronze, prata e ouro e a erradicação. Isso significa que nós tivemos uma quantidade pequena, dentro do, entre aspas, aceitável, que o ideal é não ter nada, né? Mas é um aceitável e nós estamos caminhando para um selo ouro nos próximos anos, a cada dois anos, a revalidação. Conseguimos na transmissão mãe e filho do HIV há 14 anos. Nós temos um prêmio internacional, a Organização Mundial de Saúde. Nós fomos o segundo município do Brasil há 10 anos atrás a conseguir a erradicação. As nossas últimas crianças que tiveram a transmissão têm 14 anos hoje, 14 para 15 anos. Então, todo esse período nós estamos sem transmissão mãe e filho. Isso é um reconhecimento internacional. Foi Curitiba e nós, e depois São Paulo. Hoje a gente vai na requalificação. Então, nós mantivemos a qualificação de transmissão zero. E é uma batalha, mas a gente entende que é uma forma diferente. Toda gestante do município vem para nós, a gente consegue acompanhar. Já na sífilis é um pouco mais difícil. Tem tratamento. Isso é uma grande coisa. A sífilis você tem um tratamento. É benzetacil, é benzetacil. Mas há um tratamento e um acompanhamento adequado para se evitar a doença, a transmissibilidade e, é lógico, a passagem para a mãe, para a criança. Outro problema, parceria. O paciente vem para nós, nós tratamos, e eu sempre brinco com os nossos pacientes aqui. Agora você, se eu precisar tratar uma, duas, três vezes, eu vou te tratar. Só que isso vai depender de você chamar teu parceiro, teu parceiro. Porque se eu não tratar junto, você vai sofrer. Então eu preciso que me traguem. Muitos dos parceiros não tratam. E isso na gestante. E isso que o medo nosso maior é, a gestante, dois meses, três meses, oito meses, nove meses, transa, e eu não tratei o parceiro. Então ela pegou uma sífilis lá no começo da gestação, a gente tratou, está acompanhando mensalmente com exames, e ela não negativa, não negativa, não negativa. Cadê o parceiro? Ah, não quer fazer exame. É muito comum. Ah, deixei o pedido, não quis fazer. Ah, não quer fazer. Vamos fazer uma receita para tomar a injeção. Ah, não tomou. E ela se recontamina. E vai chegar na hora do parto. Faz o exame na gestante, faz o exame do recém-nascido. De acordo com a paridade de exame na gestante, exame do recém-nascido, eu tenho que tratar a criança por dez dias. Tem que fazer líquido da espinha, tem que fazer exames, e essa criança fica dez dias internada tomando penicilina. Doutor, uma curiosidade, já que você está falando disso, para não passar a ser batido, mas é uma curiosidade minha. A gestante está contaminada, parceiro contaminado, contaminou a mulher e, obviamente, a criança. Se ela tratar, os dois tratarem já do comecinho, a criança, ela vai nascer contaminada igual? Não. Aí, gente. Esse é o X da questão. A mãe tem que tratar adequadamente, quanto antes, e fazer o acompanhamento. Aí, trata-se, evita a passagem da criança. A criança se contamina muito mais na gestação, quando a mãe tem a forma primária da lesão, que é uma forma que tem muito, muito bactéria. O treponema prolifera muito, ele passa pela placenta e acaba pegando a criança. Então, se eu pego essa gestante no início e trato, e não deixo ela recontaminar tratando o parceiro, eu praticamente não preciso fazer nada. O protocolo do Ministério da Saúde, ele classifica a gestante. Gestante ou criança nascida de uma mãe, tratada adequadamente. A criança tem títulos inferiores da mãe, não se faz nada, muito bem, obrigado. Não é uma criança nascida com sífilis congênita. A gestante parcialmente adequada ou inadequadamente tratada, obrigatoriamente, eu tenho que tratar a criança. A gestante não tratada, obrigatoriamente, eu trato a criança. Então, eu tenho, sim, muitas chances de não tratar essa criança. Imagina, é um líquor da espinha dessa criança que a gente vai cortar. É um recém-nascido. É um recém-nascido pequenininho. É um líquido da espinha que se faz, são raio-x, exames de sangue periódico, 10 dias internados, tomando penicilina, na veia. Todo esse estresse e a gente pensar o custo para o SUS, a gente nunca lembra disso, né? Pelo menos a grande maioria não lembra. O SUS paga, tá? Mas quem paga o SUS? Somos nós com os nossos impostos. Então, nós temos o direito, sim, mas nós pagamos o SUS. E o que acontece? Às vezes você vê, essa criança, essa mãe poderia ter tomado benzetacil, que custa baratíssimo, é R$6,00 a ampola da benzetacil. Só isso? Só. Nossa. Trata, resolve. A criança fica internada 10 dias, numa internação hospitalar, muitas das vezes num baldeio, sofrendo. É um líquido que tem um custo, são exames cada 2 dias que tem um custo, é uma penicilina injetável na veia, que é mais cara. Todos os cuidados da criança, do recém-nascido, num ambiente hospitalar, a chance de contaminação dessa criança dentro do ambiente hospitalar. Então, veja, a gente tem que se conscientizar, tem que tratar a sífilis. Faça o diagnóstico, teste rápido. Teste rápido, em todos os postos a gente tem. Quero fazer o teste rápido. Faz os 4 testes, para sífilis, para AIDS, para hepatite B e hepatite C. Dê um teste positivo do teste rápido da sífilis, vai para o sanguíneo. E vamos analisar. Você teve contato, você tem contato, você foi tratado, você precisa ser tratado. E chamo, temos que chamar a parceria. Sempre a sífilis e na IST eu tenho que tratar 2. Pelo menos, quando não é cá, a gestante que são 3. Mas, pelo menos, a parceria eu tenho que tratar. Isso é muito importante. E aí, a gente chega naquele ponto que a gente sempre comenta, né? Puxa, multiplicidade de parceiros. Multiplicidade de parceria, o que acontece? Eu não sei de onde foi pelo. Qual é o foco? Nossa, gente. Então, é uma gama de complicações que tem, que envolve o que a gente sempre fala. Envolve uma criança. Primeiro, entre aspas, a gente brinca, a população brinca. A gente não pediu para nascer. Segundo, muito menos pediu para nascer doente. E a sífilis, a congênita, ela pode ter manifestações recentes, com menos de 2 anos de vida. Ou, tardia, com mais de 2 anos de vida. Então, não é aquela coisa. Ela tem que fazer um acompanhamento. Se a gente passou o diagnóstico da sífilis na gestação, a criança pode manifestar 2 anos depois de alguma doença. Então, não é brincadeira. É uma coisa que é séria. E a gente sempre pensa, né? Voltando para o custo. É o especialista que vai acompanhar. É o pediatra especializado na infecção que vai acompanhar. São os exames periódicos que vão ser feitos. E tudo era prevenível. Não quer gastar 6 reais de visita assim? Camisinha, preservativo está aí. Nós distribuímos preservativo para o morango inteiro. É só pegar e saber usar. Que é uma coisa simples, né? Agora, doutor, você falando, doutor Ricardo Pérez, ele é muito sério naquilo que ele fala e o que faz também. Eu fico aqui pensando, a mulher engravidou. Ela tem, não tem um parceiro fixo. Ela transou com vários, vamos falar assim, né? E como encontrar, né doutor, como você falou, como encontrar a pessoa que infectou a mulher, né? E que deixou ela infectada, deixou a criança infectada. Como encontrar, doutor? Essa é a grande dificuldade. Interessante que, inclusive, na ficha de notificação obrigatória, que é uma notificação obrigatória para o Ministério da Saúde, tem o tratamento do parceiro. Parceiro é tratada? Tratada concomitantemente? Não tratada? Por que não tratou? E tem um item que é abandono do contato. E muitas vezes acontece isso. E o parceiro? Ah, doutor, não tenho mais. Não quero mais saber. Sim, está ali gestante, mas não tem contato. Não tem contato. Só que essa pessoa, com certeza, vai ter outros contatos. Olha a cadeia epidemiológica, eu vou tratar a gestante, vou cuidar dessa gestante, vou cuidar para que essa criança não nasça com sífilis, mas ela pegou de alguém. E essa pessoa que ela pegou, onde ela está? E essa cadeia é uma cadeia que é difícil da gente quebrar, porque enquanto não tiver consciência, né? Olha, assim, e é interessante que às vezes acontece uma gestação que não foi uma gestação esperada, uma gestação por acaso, uma sífilis que muito menos ainda que se esperaria, que também não quer, e a pessoa não quer saber. Não, não quero mais saber da pessoa. Não sei nem onde está, nem o que acontece e não quero saber. Não, porque ali no caso a mulher já, se ela engravidou, nem anticoncepcional está tomando. Justamente, muito menos camisinha também, não fez nenhuma prevenção de barreira. Pois é. E essa é a grande dificuldade que nós temos nas ISPs de um modo geral. Porque as infecções sexualmente transmissíveis, elas sempre têm que ser tratadas a parceria, sempre. E quanto maior o número de parceiros ou o escape dos parceiros, quer dizer, eu trato um, o outro não trato, nós estamos mantendo o ciclo. Então, essa corrente está continuando. Por isso, esses dados que são desesperadores. E é no mundo todo, no mundo todo. Aí, né, a gente volta a questionar, mas por quê? Porque, com toda a informação que se tem, com toda a orientação que se tem, com todo o medo que se tinha do HIV, que hoje não se tem mais medo, e foi uma banalização. E estamos esperando, tomara que não, que aumente os números de HIV. A nossa estatística aqui de uma hora, mas são pelo menos 3 a 4 casos, mês, novo. Mês? Mês, esse ano, esse mês nós já tivemos dois. Não, mês, são dois, no mínimo de dois, no máximo quatro casos, mês. Todo mês, nós estamos com 500 e poucos casos de HIV. É, total quase, já terá 370, nós estamos com 470 casos de HIV. É muito. Muito, 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 muito. E a nossa estatística, 42, 31, 39, 28, que é o menor, 46, já estamos hoje com 15. Você vê, e nós estamos no mês 10, 15 casos. Então, no mínimo, um e meio a dois casos que nós vamos ter por ano. E também por responsabilidade da cabezinha. Mesma coisa, a multiplicidade de parceria. Preservativo. Infelizmente, assim, existem facas e dois gumes no acompanhamento, né? Hoje nós temos o PrEP. O PrEP é o pré-exposicional. Já tínhamos o PEP, que é o pós-exposicional. Então, eu tive contato sexual suspeito, um acidente, eu vou tomar o remédio por um mês para prevenir. É uma prevenção muito boa, praticamente 100% dos casos, desde que começado com 72 horas da exposição. Toma-se remédio e evita-se que fique com o vírus. Ótimo. E hoje nós temos o PrEP, que é o pré-exposicional. Eu tomo o medicamento para não adquirir o vírus. Por que eu digo que é uma faca e dois gumes? É ótimo. Sim, muito bom. Todos os trabalhos mostram que é uma prevenção muito boa, desde que tome-se adequadamente. É um comprimido por dia, todos os dias. Que demora em torno de até 20 dias para se começar a fazer o efeito. E a pessoa tem que tomar todo dia. Encontra impostos e saúde. Encontra, faz o cadastro, faz o exame e pegar gratuitamente. É um medicamento importado, não é quebrado ainda a patente brasileira, mas é um medicamento que a Europa usa, que é o Truvado Europeu. E nós fazemos a partir daí o acompanhamento e a prevenção. Mas é interessante. Voltamos àquele questionamento. Não tem preservativo de graça? Que é muito mais barato? Tem. Não tem uma coisa que fala não? Falar não é a única forma de prevenção de gravidez e de doenças sexualmente verdadeiras, né? Claro. Não tem? Então nós vamos usar um medicamento, né? Que é um medicamento que requer um custo muito maior e um acompanhamento. Infelizmente. Infelizmente. Aí vem um professor, eu gosto muito dessa frase, de um livro de propedeutica médica, do meu terceiro ano de faculdade, o professor José Rungo Júnior, de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. No livro dele tem uma frase que ficou muito marcada. E ele fala assim, talvez seja irracional pensar que o homem seja racional. E aí a gente entende hoje, né? Entende. Isso é uma irracionalidade. Eu gastar um fármaco caríssimo, importado, distribuído de graça, ótimo, beleza, a Europa tem que pagar, aqui é de graça. E o custo? Não era mais racional eu usar o preservativo adequadamente como deveria ser? Não, não. É interessante, né? É interessante uma realidade. Porque eu fico pensando assim, a mulher gestante, por exemplo, ela não fazer os exames, ali vem tudo direitinho, será que não passa pela sua cabeça, mulher, que você vai ter o seu bebezinho, que vai ter que ficar internado, fazer exames doloridos, né? Se ele às vezes sair do hospital também. Olha, tem muitas situações que a mulher deveria pensar muito bem, como diz aquele apresentador antes de virar o zaguinho. E é interessante que a gente, como serviço público, muitas vezes as pessoas falam mal serviço público, mas o acompanhamento no serviço público, ele é padrão, vamos falar de humorama que a gente conhece, para gestante. A gestante de alto risco, ela vai para a maternidade, vai para o alto risco, acompanhamento muito, com consultas muito mais próximas uma da outra. E o padrão do Ministério da Saúde é feito lá. Nós fazemos três exames de HIV na gestação. A Sociedade Brasileira de Obscetriz já fala para fazer duas. Nós fazemos três. Nós fazemos o acompanhamento paralelo. Segura, paralelo. E a gente vê que as gestantes particulares de convênio, muitas vezes, não seguem o protocolo do Ministério da Saúde. Então, se trata muitas vezes inadequadamente, não se faz o acompanhamento. Esquece-se que a gestante também vai ter relação sexual. Então, tem tudo isso que a gente fala. A gente tem que ter orgulho do serviço público. Todo mundo fala, não. Mas a gente aqui no DSTAS, hoje chamado ambulatório de infectologia, a gente segue o parâmetro do Ministério da Saúde e a gente sabe que a qualidade é ideal. E a gente tem isso mostrando nas estatísticas que a gente faz. Saiu da nossa alçada, que é a profilaxia, apesar de nós fazermos as campanhas, fazemos o treinamento, fazemos as palestras, as orientações. Não depende só disso. Depende da consciência de cada um. A gente consegue dar um atendimento adequado. E é interessante que a sífilis, hoje, houve uma mudança na classificação. Antigamente, a gente classificava a sífilis como uma primária, lesãozinha. Muitas vezes é cauterizada essa lesão vulvar, vaginal, e era sífilis. Uma lesão secundária, que era de pele. E depois uma lesão latente, com período longo, sem saber onde ela estava. Exame positivo. E é uma fase terciária, que é uma fase grave. Hoje nós classificamos a sífilis com menos de um ano de evolução, a sífilis com mais de um ano de evolução, a latente e a tardia. Pra que isso? Pra que a gente englobe um tratamento eficaz o mais rápido possível. Então, hoje é muito simples. A sífilis com menos de um ano de evolução, o tratamento é com o mesetacil, com uma dose, que são duas injeções. Então, é fácil. Sim, não tem aquele sofrimento. Toma hoje, toma amanhã, toma semana que vem, toma de quanto em quanto. São duas injeções, aplicadas gratuitamente, no pronto atendimento e o acompanhamento. Exato. Mas o tratamento é simples. E a gente não entende o que que acontece. É o medo da injeção, tá? Na gestante não tem jeito, tem que ser injeção. Medo, preguiça. Preguiça, né? Não aceitar ou acreditar que nunca vai pegar. Exatamente. Doutora, eu vou te deixar à vontade. Deixa aquele recadinho sempre. É importante a gente lembrar que tudo na nossa vida, tudo que nós fazemos, nós temos consequências. Essas consequências são de acordo com os nossos atos. Elas podem ser consequências boas como consequências ruins. Mas quando a gente pensa que uma consequência extrapola a coisa ruim para nós e tem uma consequência para uma criança que não tinha nada a ver com a história, a gente tem que repensar. O que fazemos, como fazemos, por que fazemos e é o momento de fazermos. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante. Pensar. Consequências. Atos são seguidos de consequências. Quando a consequência é só comigo, tudo bem. Quando é com um parceiro, uma parceira, também ruim. Mas quando é com uma terceira pessoa, que é uma criança, a coisa é muito mais complicada. Então pensa muito bem antes de fazer. Agir com responsabilidade. Responsabilidade. Né, doutor? Isso mesmo. A qualquer momento, eu volto com o doutor Ricardo Pérez, ele que é infectologista, para falarmos sobre outros assuntos também que merecem toda a sua atenção. Parabéns pelo seu trabalho, doutor. O senhor faz a diferença na área da saúde que na cidade de Moarama, no Paraná. Então eu vou ficando por aqui, deixando meu beijo, meu abraço. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção para o programa do Otamires. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Um beijo grande para todos. Eu volto a qualquer momento com muito mais informações para vocês. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando, para te ver sorrindo, para te ver sonhando. Aqui no Cicred não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito, maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Cicred, bom do Brasil inteiro, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Cicred.